E ainda reclama que eu sigo... Olha, tem que aproveitar para explicar uma coisa para vocês. Quando a gente manda esses caras tomarem o cu, os caras pensam que a gente está fazendo isso por raiva, que isso vem de dentro de mim, que é uma expressão dos meus sentimentos. Ora, meu Deus do céu, eu estou com 61 anos e sou um filósofo. Você acha mesmo que eu tenho alguma necessidade, está certo, de expressar sentimentos neste nível? Ora, porra, seja um pouco mais inteligente. Se eu estou fazendo isso, é de caso pensado. Eu estou fazendo isso em primeiro lugar, para mostrar para vocês que essa gente, todos esses caras importantes, aí você pode xingá-los, você pode cuspir na cara deles, que não acontece nada. Eu faço isso em primeiro lugar para provar para vocês que é um tigre de papel. Em segundo lugar, para provar para vocês a diferença, mostrar para vocês a diferença que existe em debate de ideias e confronto com o vigarista. Terceiro, para mostrar que, de fato, a única coisa que esse pessoal merece é o total desrespeito. Está certo? Agora, parece que as minhas altas intenções pedagógicas não estão sendo compreendidas, porque aparece qualquer moleque de 20 anos e dizendo, não, ele é um bocado sujo. Ora, o que é isso, moleque? Cresça um pouco. A incapacidade de você compreender a personalidade alheia, personalidade um pouco mais complexa, um pouco mais abrangente do que a sua, é um sinal de imaturidade e burrice apenas. Mas eu podia usar um pouco a imaginação, falava, escuta, mas o cara é um filósofo, escreveu livros eruditíssimos, etc, etc. Por que você está xingando as pessoas assim? Será que ele é tão irracional que a coisa sai dele assim também, com a naturalidade de um peido? Você acha mesmo que é assim, é? Você é muito burro para pensar um treco desse, porra. Esses palavrões têm um sentido eminentemente pedagógico. Outra coisa, e tem um quarto motivo, que é o seguinte, eu sei que esses nossos oponentes, tanto esse pessoal da esquerda, quanto esses falsos católicos, esses falsos conservadores, são todos covardes. Eles, se você os trata bem, eles se sentem encorajados. Mas se você os manda logo a puta que os pariu, eles pifam, eles murcham. E eles ficam quietinhos, porque é tudo que eu espero que eles façam. Porque o único direito que eu reconheço para eles é calar suas bocas, vamos para a merda, entendeu? Porque se você quer exercer a liberdade de opinião, você, por favor, apareça como opinião responsável, você respeite o seu público. Trata de estudar um pouco antes de falar. Claro, erros todo mundo pode cometer. Mas falar de coisa, você não sabe nada, 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 nada. Puxar tudo de dentro da sua imaginação. Por exemplo, essa molecada que nem mesmo sabe o que a igreja fez até os anos 60 contra o comunismo. E que julga baseado na experiência da sua geração, sem ter a retaguarda histórica. O pessoal está fora da realidade, está fora do mundo. É totalmente subjetivo o que estão falando. Quer dizer, não tem a medida real da sua. Por quê? Porque não estudou o assunto. Não estudou o assunto. De que você visse a multidão de publicações anticomunistas que a igreja promovia até os anos 60, e que depois do Conselho Vaticano II sumiu tudo, você vê que alguma coisa aconteceu. E não é por coincidência que a partir do Conselho Vaticano II a igreja entrou numa decadência engraçada, um monte de católico indo embora, procurando a igreja evangélica ou outras coisas, em busca de um sinal de cristandade autêntica, em vez desse sentimentalismo bocó, não é só teologia de libertação no sentido formal e explícito, é a mentalidade de teologia de libertação. Toda essa linguagem untuosa, sentimentalóide, bocó, dessas campanhas da fraternidade, tudo isso aí começou no Conselho Vaticano II, porra. Antes os padres, os caras, falavam pão, pão, queijo, queijo. Daí começou com essa conversa mole mesmo, está entendendo, vergonhosa. E o pessoal, o molecado foi educado dentro disso, e acha que isso sempre foi o catolicismo, e não é nem capaz de estudar um pouco, peraí, deixa eu ver o que se fazia antes. Então, peraí, tem alguém no telefone, vamos ver aqui. E aí Obrigado.